A figura a seguir, desenhada fora de escala, é a representação de uma trilha de caminhada. O início da trilha é no ponto A. Então, o início da trilha é no ponto A. Seguindo para B, depois C, D e E. E, finalmente, termina chegando novamente em A. Os polígonos CDE e ABE são triângulos retângulos. Maravilha, está tudo na figura, não é? Chorou melhor? Agora, vamos lá. O trecho... Eu botei aqui a figura de novo para a gente resolver. O trecho AB mede 3 quilômetros. O trecho BC mede 8 quilômetros. O trecho DE mede 5 quilômetros. O trecho BE mede 4 quilômetros. Uma pessoa que completar essa trilha... Uma pessoa que completar essa trilha terá percorrido uma distância em quilômetros de... Aí você... Meu Deus! Meu Deus! Renato! Como é que eu vou fazer isso? Galera, de cara. Você está vendo que tem uns triângulos retângulos ali? Já vai pensando. Primeiro, o problema é de geometria. Interpretei. Agora, eu tenho que saber qual parte da geometria que está dentro do meu curso é. Técnica R. Técnica R diz o quê? Diz que isso daqui é Pitágoras. Vou ter que usar Pitágoras. Por que eu vou ter que usar o Tio Pit, o Chutágoras? Sabe por que eu vou ter que usar o Tio Pit, o Chutágoras? Porque eu vou ter que achar esses pedaços aqui. E é tudo triângulo retângulo. Show de bola? Galera, o que eu quero dizer para vocês? Se liga. Olha, deixa eu apagar isso aqui. Vou rapidinho. Galera, seguinte. Eu já sei que eu vou ter que usar o Pitágoras. Agora, eu vou começar a colocar cada um no seu lugar. Vamos lá? Olha, a B mede 3 quilômetros. Então, aqui vale 3. O trecho BC mede 8. BC mede 8. Botei aqui. O trecho DE mede 5. DE mede 5. Então, isso aqui mede 5. E BE mede 4. Então, isso daqui mede 4. Botei diferente por quê? Não faz parte da trilha. A trilha, ele deixou bem claro que a trilha é isso aqui. Ele vai do A para o ponto B, para o C, para o D, para o E e volta para o A. Deixa bem claro que a trilha é isso, tá? Não confunda. Esse pedacinho aqui não serve. Show de bola. Agora, vamos lá. Para eu chegar na minha resposta, que é o quê? A trilha? A trilha vai ser a soma de todos esses lados. Correto? Soma de todos esses lados. A trilha vai ser a soma de todos esses lados. Eu preciso achar esse lado e também preciso achar esse lado aqui. Preciso achar esses dois lados. Show de bola. Maravilha. Agora, olha só, família. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vamos ir lá. Rápido? Lavou a mão? Sim, está toda molhada aqui a mão. Vamos lá. Galera, preste atenção. Cara, eu ensino dentro do curso, eu vou falar aqui com você, não dá para comparar dentro do curso, que são várias aulas. Quem é aluno aí pode falar melhor do que eu. São várias aulas fazendo teorema de Pitágoras, porque cai muito na Gunesco. Mas o que eu vou te ensinar aqui, você consegue se defender, tá? Galera, ao invés de você sair jogando Pitágoras nos problemas, o que você vai fazer? Você vai lembrar desses dois triângulos aqui. Esses são os principais. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5, catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Tem até outros que eu ensino dentro do curso, mas esses são os principais. Catetos 3 e 4, hipotenusa 5, catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Se você não sabe o que é cateto e o que é hipotenusa, cateto é hipotenusa, está aqui o triângulo retângulo, está aqui o triângulo retângulo. Hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. O resto é cateto, tá bom? O resto é cateto. Choro de bola? O resto é cateto. Choro milhão? O resto é cateto. Maravilha? O resto é cateto. Sem áudio? Não está não. Deixa eu ver aqui. Falar que está sem áudio. Está sem áudio aí, pessoal? Deixa eu ver aqui. Áudio aqui está funcionando. Beleza. Show? Está não, Alexandre. Dá uma olhada aí. Está bonito. Leonardo já botou aqui não. Choro de bola? Então, vamos lá. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, você já sabe qual o resultado dele? Sim ou não? Joga aí para mim. Você já sabe qual? Qual é essa dica que eu te dei? Você já sabe qual o pedacinho desse aqui de amarelo? Joga aí. Sim ou não? Se eu não souber, não tem problema. Eu vou te ensinar, tá bom? Joga aí para mim, vai. 5, 5, perfeito. 5. Por que isso vale 5, Renato? Galera, isso daqui é um triângulo retângulo, correto? Onde um cateto vale 3 e o outro vale 4. Cara, todo triângulo retângulo onde um cateto vale 3 e o outro vale 4, qual o resultado da hipotenusa? 5. Não tem conta. Olha o tempo que você vai levar. Está levando. Olha o tempo com o método da MPP. O método tradicional tem que jogar Pitágoras e acabar a prova e tudo resolver. Agora, você precisa encontrar esse pedaço aqui agora. Só que esse pedaço faz parte do triângulo maior. Está vendo aí? Faz parte do triângulo maior. Cara, esse aqui vale 5, esse pedaço. Aí eu vou te perguntar, quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço vale 12. Por quê? Ele é 4 mais 8, que vale quanto, galera? 12. Show de bola? Aí, repara, você tem esse triângulo aqui, onde um cateto vale 5, o outro vale 12. Quanto vale a hipotenusa? Você já sabe? Fala para mim se você já sabe quanto vale essa hipotenusa aqui, esse lado. Joga aí. Se você já sabe, joga. Eu vou ficar fazendo aqui para não sair. Show de bola? Já sabe quanto vale isso daqui? Joga aí para mim. A galera já jogou. 13. Simone já jogou. Simone jogou. 13. Exatamente. Por que 13? Todo triângulo retângulo que tem cateto e 5 e 12, a sua hipotenusa é 13. Renato, isso é sempre ou só toda vez? Só toda vez, tá? 13. Maravilha, maravilha, maravilha. Show do milhão. Agora, pessoal, eu quero saber o tamanho da trilha. O tamanho da trilha, o que eu vou fazer? Eu vou somar todos esses lados aqui, 5, 5, 3, 8 e quem? 13. Só esses, porque a trilha é isso, tá? Ele deixou bem claro. Então, esses 5 mais 5 mais 3 mais 8 mais 13. Maravilha. E aí, quanto dá essa parada? 5 mais 5 é 10, mais 3 é 13, mais 13 é 26, 26 mais 8 dá 34. Então, quanto dá essa bagaça? 34. E a gente nem sujou a prova. Marco, ver a vitória que você nem sujou a prova. Vê cá, você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo. No nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que você precisa para sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se você tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão, pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP. Olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante, porque você vê a teoria lá e depois você volta com questões. E olha só. Só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio do TJ São Paulo em apenas sete semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se você quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos, que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio de lado. Você vai acertar essas 16 questões, porque você vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas sete semanas. Mais de 500 questões resolvidas da VUNESP nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais. Eu estou falando do líquido. Só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar a continha aqui de padaria. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953. Mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto. É 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito. Pode parcelar em menos. 2,97 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso. Beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp. 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto. Para cima deles. Te vejo nas aulas do curso. Até lá. Valeu. Tchau.